Olá pessoal, que alegria ter você aí juntamente conosco para participar de mais uma aula de Química Orgânica. Nesta em questão nós vamos retomar os conhecimentos sobre a representação dos hidrocarbonetos e as propriedades fisico-químicas desse grupo de substâncias orgânicas bastante interessante. Nós temos como objetivos desta aula retomar os fundamentos sobre a representação estrutural dos hidrocarbonetos, revisar as propriedades fisico-químicas dessas substâncias. Alguns questionamentos pertinentes a esta aula. O que são fórmulas estruturais, moleculares e de bastão? O que são as propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos? Vamos lá e vamos respondendo essas questões. Bom, você já deve ter percebido que a Química usa várias representações para as substâncias, para as moléculas. Entre essas representações nós temos a fórmula molecular, a fórmula estrutural e a fórmula condensada linear que nós chamamos de bastão. Observe este slide aqui. Nós temos então a fórmula estrutural plana desta substância butano, onde nós indicamos os átomos que compõem e as ligações químicas desses átomos e mais ou menos como eles estão espaçados geometricamente. Aí nós temos a fórmula molecular, a fórmula molecular, ela vai indicar, observe aqui nós temos a fórmula molecular do butano, C4H10, ela vai indicar os átomos e as quantidades dos átomos que compõem a molécula e temos daí a fórmula linear de bastão, como nós chamamos aí popularmente, onde nós representamos os carbonos e os hidrogênios por esses zigue-zagues. Nós ocultamos na fórmula de bastão os carbonos e os hidrogênios para ficar de uma maneira mais fácil de ser representada essas substâncias químicas. Muito bem, então como eu vos disse, nós temos aqui então a fórmula estrutural plana do butano e temos a sua fórmula molecular correspondente. Professor, por que nós temos essas fórmulas, essas representações? Porque a química, ela é uma ciência universal. A fórmula química de uma substância no Brasil será mesmo em qualquer ponto do planeta ou qualquer outro lugar que vá se estudar química, a química cristalizada, fundamentada como nós a temos. Então, é uma linguagem universal, uma linguagem que todos devem, evidentemente, que cursa o mínimo de química entender. Muito bem, aqui nós temos mais um slide que vai mostrar então as representações das substâncias orgânicas. Observe, aqui nós temos o anel aromático, o benzeno, onde nós temos a sua fórmula estrutural plana representando os átomos, as ligações desses átomos e aqui a sua fórmula linear, lembrando sempre que cada vértice, cada extremidade livre tem um carbono com os seus respectivos hidrogênios. Professor, como que eu vou saber quantos hidrogênios tem aqui neste carbono desta extremidade, professor? Você sabe porque o carbono deve fazer quatro ligações químicas e para ele fechar essas quatro, observa, ele tem uma ligação química aqui, para fechar quatro faltam três, então ele tem três hidrogênios. Muito bem, como está representado aqui. Então, mediante esta retomada de conhecimento, eu preparei aqui esta atividade para que você exercite, fixe este conhecimento. Tempo e mãos à obra. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Parabéns, parabéns, parabéns. Você está caminhando bem na química orgânica e tenho certeza que nas outras ciências também. Confere comigo aqui a solução desta questão. É para você escrever a fórmula estrutural plana e aí a fórmula molecular. Na fórmula estrutural plana, você vai conseguir visualizar quais átomos estão presentes estão presentes nesta molécula. Sim, só tem carbonos e hidrogênios, o ciclo octano. Então, são oito carbonos, C8, e cada carbono com dois hidrogênios, totalizando 16 hidrogênios. Está aqui, então, a fórmula estrutural plana e a fórmula molecular. Agora, nós vamos retomar este conhecimento interessante, importante, que são as propriedades físicas e químicas dos hidrocarbonetos. Professor, o que é, o que são essas propriedades físicas e químicas? É um conjunto de características, de propriedades que a substância apresenta e que vai defini-la. Que substância é? Se nós pegarmos o álcool comum e pegarmos a água, nós vamos ter as propriedades dessas duas substâncias e vamos distingui-las exatamente pelas propriedades. Assim como eu e você, nós temos as nossas propriedades, as nossas características. Você vai dizer, professor, o meu irmão tem um cabelo parecido com o meu. Sim, mas o seu irmão não tem o seu mesmo código genético, o seu irmão não tem o mesmo timbre de voz, o seu irmão não tem a mesma íris que você. Então, é um conjunto, um conjunto de características que vai defini-lo quem você é. E as substâncias, a mesma coisa. Ah, vamos ver aqui uma característica, uma propriedade física bastante interessante, que é o ponto de fusão. Professor, o que é o ponto de fusão? É a temperatura em que uma substância vai sair do seu estado sólido para líquido ou líquido para sólido. Ou seja, o ponto de fusão da água é zero grau Celsius. Quer dizer que ela se congela a zero grau Celsius ou derrete a zero grau Celsius. É a temperatura em que vai haver o equilíbrio entre esses dois estados físicos. Propriedade bastante interessante. Professor, e o ponto de ebulição, professor? O que vem a ser o ponto de ebulição? É a temperatura em que a pressão externa se iguala com a pressão de vapor do líquido. A água, o ponto de ebulição dela é 100 graus Celsius. Ou seja, a 100 graus Celsius, você vai mantendo o aquecimento, ela vai evoluindo, sem aumentar a temperatura. E se você tem a água no estado gasoso e vai resfriando ela, chega nos 100 graus Celsius, continua resfriando, ela vai tornar-se líquida. Ou seja, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Professor, e do etanol? E da acetona? E do ferro? Ferro é um sólido, mas à medida que você aquece, ele se funde e também pode evoluir. Porque cada substância tem o seu ponto de ebulição específico. Outra característica interessante aqui, que nós vamos comentar é esta. Os hidrocarbonetos, em geral, eles têm um ponto de fusão e um ponto de ebulição baixo. Baixo. Eu tenho aqui essa tabela, coloquei essa tabela aqui para a gente ter uma ideia de alguns hidrocarbonetos. Observe o metano, o hidrocarboneto mais simples. O ponto de fusão dele é menos 182 graus Celsius e o ponto de ebulição menos 161 graus Celsius. Ou seja, uma temperatura extremamente baixa. Vamos pegar aqui o pentano, com 5 carbonos. O ponto de fusão dele, menos 130 graus Celsius. O ponto de ebulição, 36 graus Celsius. Ou seja, um pouquinho acima da temperatura ambiente. Claro, claro, para nós aqui, né? Mas um carioca, um que está lá no estado do Nordeste, os nossos irmãos baianos, nossos irmãos pernambucanos. No seu verão rigoroso, a essa temperatura ambiente aí, 36 graus Celsius, o pentano já está evoluindo. Observe um ponto interessante que eu gostaria que você guardasse. À medida que aumenta a quantidade de carbonos na cadeia, vai aumentando não só o seu ponto de fusão, mas também o seu ponto de ebulição. Esta é uma informação importante para que você guarde. Guarde aí nesses seus neurônios. É, neurônios que vão lhe fazer muito, muito bem. Outra propriedade dos hidrocarbonetos é a combustibilidade. Seja ele gasoso, líquido ou sólido, essas substâncias orgânicas, elas serão combustíveis, elas serão inflamáveis. Elas irão reagir com o oxigênio, o comburente, e irá desprender muita energia. Eu separei aqui um slide interessante que eu coloquei aqui, a equação química de combustão. A combustão é quando nós temos um combustível e as substâncias orgânicas em geral, todas elas servem como combustíveis, apesar de nós não usarmos, por exemplo, o plástico, o isopor como combustível, mas eles são inflamáveis e podem servir como combustível. Combustível é aquela substância destinada com um fim específico para queimar e nos fornecer energia. Óleo diesel, gasolina, querosene e assim sucessivamente. Bom, mas nós temos aqui, observe, aqui nós temos o GLP, gás liquefeito de petróleo, gás de cozinha, sendo liberado na ponta da chama aqui, tá, e entrando em contato com o gás oxigênio, que é o comburente, e aqui a reação química de combustão ocorre. O combustível e o oxigênio reagem entre si e como produto desta reação química, nós vamos ter calor, que é o que nós queremos, energia, e claro, como subproduto, gás carbônico, vapor d'água e quando a combustão não é perfeita, temos aí outros gases, entre eles o monóxido de carbono. A equação química está aqui, combustível mais o oxigênio, a seta indicando que a reação química está processando, nesse sentido, gás carbônico, água e energia. Os hidrocarbonetos, eles têm esta propriedade de combustibilidade. Outra propriedade química, que é a polaridade. A polaridade é quando nós temos na molécula elementos químicos com diferentes eletronegatividades. Professor, explica para mim melhor o que é isso aí, eletronegatividade. Bom, na natureza nós temos átomos diversos, assim como temos pessoas diversas, pessoas com diferentes características e os átomos também têm diferentes características. Entre essas diversas características tem a eletronegatividade, que é a força com que o átomo atrai para si mais fortemente os elétrons. E nós temos o oxigênio bastante eletronegativo, o cloro, o flúor. Normalmente os elementos químicos ali próximo do flúor são mais eletronegativos que outros. Quando nós temos elementos químicos com diferentes eletronegatividades, na molécula, então nós temos uma molécula polar. Quando nós temos elementos químicos na molécula com eletronegatividade iguais ou semelhantes, nós vamos ter moléculas apolares. Ou seja, professor, o que é uma molécula polar e apolar? Professor, me explica mais uma vez. Observe aqui, nós temos essa molécula de metanol. Nós temos carbonos, hidrogênio e oxigênio. O oxigênio tem uma eletronegatividade maior que o carbono e o hidrogênio. Por isso, nós temos essa sombra vermelha aqui, que é uma densidade de carga negativa, pois ele está atraindo os elétrons mais fortemente para si. Ahá, vamos lá, vamos lá, professor. O senhor está se perdendo aí. Não, 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 não estou. E aqui nós temos um hidrocarboneto, o mais simples, inclusive, o metano, constituído de carbonos e hidrogênios, cuja eletronegatividade é muito parecida, então a molécula não faz sentido ela ter polos elétricos. Observe, aqui nós não temos polos elétricos, porque a eletronegatividade é muito parecida entre os átomos. Aqui nós temos polos elétricos, porque a eletronegatividade é diferente entre os átomos. E aí nós temos uma outra propriedade denominada de solubilidade. Professor, o senhor poderia me explicar por que que, às vezes, eu quero tirar uma gordura, uma graxa das minhas mãos, que eu me sujei, e preciso usar algum solvente orgânico. Eu não posso apenas com água, professor. Pelo seguinte, porque as substâncias orgânicas, elas não são solúveis em água. Professor, o que é solúvel? É quando as moléculas de dois líquidos interagem uma com a outra e aquela substância que nós denominamos de solvente, dissolve a que nós denominamos de soluto. E aqui eu quero que você guarde mais uma informação interessante, muito interessante. Os semelhantes dissolvem semelhantes. Aquelas substâncias polar, vai dissolver substâncias polar. A polar dissolve a polar. Lembre, a água é uma molécula polar. Aqui nós temos uma imagem da molécula de água, o átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Sim, o oxigênio atrai para si mais fortemente os elétrons, então cria uma densidade de cargas elétricas ali. A água, ela é uma molécula polar, tem polos elétricos nela. Os hidrocarbonetos são apolares. Lembre, hidrocarbonetos, apenas carbonos e hidrogênios. Então não tem diferença significante de eletronegatividade, a molécula é apolar. Então nós vamos ter aqui, observe, óleo em água. Eles não se dissolvem, porque não são semelhantes. Não são polar com polar ou apolar com apolar. Muito bem, agora, mediante toda essa exposição de conteúdo, eu separei aqui uma atividade para você. Tempo, leia, analise e conquiste o seu conhecimento. Tempo, leia, analise e conquiste o seu conhecimento. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto